Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Miris.car Meus queridos, hoje nós temos mais um vídeo da Fiat Touro, a picape aí 2022 1.3 Turbo Flex, tá muito top esse vídeo, a qual eu coloquei um acessório que eu achei muito bacana e até que importante também, que é o para-barro, vocês vão acompanhar aí, e eu mostrei mais alguns acessórios que eu esqueci de mostrar no vídeo anterior que eu fiz dela, tá? E falar em vídeo anterior da Touro, galera, eu fiz uma playlist só dos vídeos da Fiat Touro aí, da nova Touro 2022. Então se você quer conhecê-la melhor, vê as curiosidades, dá uma olhadinha na playlist, tem desde o dia quando eu tirei ela zero da concessionária, até o momento agora que esse já é o quarto vídeo, e aí nós vamos ter mais um vídeo aí depois pra frente. Tá bom, meus queridos? Sejam todos bem-vindos, muito obrigado a todos, não esquece de dar aquele like e se for possível, fazer aquele comentário aí pra ajudar no engajamento do canal. Obrigadão, galera, fica com o vídeo que tá muito top. Fui! Meus queridos, vou mostrar rapidamente pra vocês, que eu tinha esquecido de mostrar sobre o vídeo do acessórios, tá? Aqui o banco, ele tem também um porta-treco, olha que legal, no banco do passageiro. Você pode guardar aí, tem um espaço bacana pra guardar alguma coisa que você queira mais, e não quer que ninguém veja, temos esse porta-treco. Aqui que eu não mostrei também, olha que legal, ela é iluminada, galera, a noite dá pra ver, muito bacana. E esse USB menor aqui que eu não sei qual é a função dele, tá? Mas é um USB menor, né? Tem até um, acho que com outro nome, se não me engano. Talvez sirva até pra carregar celular, não sei. E este USB aqui padrão, muito bacana, né, galera? Aqui atrás também, ó, USB é iluminado, tá? Só que ele só fica iluminado quando você tá com o carro ligado. Olha que bacana, fica iluminado aqui, USB no banco de trás também. E aqui que eu não mostrei em outro vídeo, mas o pessoal já sabe, né? Tem um descanso de braço, com um porta-treco, e um porta-copos também. Olha que bacana. Dá pra você colocar até uma garrafa aqui, né, que fica fundo. Ou lata também, bacana, né? Porta-objeto com porta-copos. Ou fica só um descanso de braço com, ó, o porta-copos também, ó. Ele mostra a parte de trás do cinto, ó. Quem tá com cinto e quem não tá, ó. Então a Fivelei os dois cintos e o do meio não. Aí fica vermelho. Quando o pessoal de trás não tá usando o cinto, ele te avisa também. Olha que bacana. É aqui na frente que eu tô sem o cinto, ó. A chave da Fiat Toro, olha que bacana. Então ela tem função de abrir, fechar, abrir a caçamba, ligar o carro e localização do carro também. Então aqui, ó, se eu apertar a luzes, olha que legal, galera. A gente tá no sol aqui, não sei se vai dar pra ver. Mas, ó, vou apertar aqui, ó. Olha lá, ó. Ele fica com sinal de luzes pra identificar, pra você conseguir identificar onde o carro tá. Muito bacana, né? E aqui, você clicou duas vezes, ele liga o carro. Vocês até viram no vídeo, quando eu comprei ela, que eu mostrei, né, ó. Olha lá. Dois toques na chave. Liga o carro, um toque, desliga, ó. E aí, quando ele liga, ele já aciona o ar-condicionado. Isso é legal, porque se tiver muito calor, você já vai deixando o carro refrigerando aí, né. Olha lá, deu um toque, ele fecha o vidro e rebate o retrovisor. Aqui, você abre e pressiona, ele vai abrir todos os vidros e levantar, né, voltar o retrovisor ao normal. Olha lá, que bacana, galera. E aí, galera, o retrovisor volta no estado normal, né. E aqui, eu fecho de novo. Tá muito sol, não sei como vai tá essa filmagem. Ele vai subir os quatro vidros e rebateu o retrovisor. É isso aí, né, galera. Muito bacana. E agora, eu vou mostrar pra vocês, ó. Esse aqui é o parabarro que nós vamos colocar, ó. O original, ó lá, ó. Escrito o touro. Acho que tá no plástico aqui. Mas, ó, é Mopar. Não sei se vai dar pra ver. Mas é o original da Fiat. Ó lá, ó. Todos originais. Vamos lá na loja pra instalar, galera. Porque eu... Eu tava olhando aqui. Olha como vai ficar. Bem bacana, né. Deixa eu abrir aqui a lente. Olha lá. Vai dar outra cara pro carro. Com certeza. Aqui é legal pra gente ver a diferença depois, como vai ficar... Como vai ficar com o parabarro. Tá bom? Vamos lá instalar esse parabarro aí. E a gente já volta mostrando como que ficou. Aí, galera. Aqui tá montando o parabarro. Aqui é simples, tá, galera. Tira os dois parafusos, ó. Original. E o resto, infelizmente, você tem que fazer a furação. Mas é tranquila pra fazer. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ó lá. Coloca os pinos originais. E aí vai... Vai colocando os parafusos. O que eu não quis fazer, porque eu fiquei meio com medo, assim, né. Vem ver alguns tutoriais no YouTube, mas não mostrou claramente. É que esses da Mopar, eles não vêm com parafuso. A gente acredita que pode ser pra reposição, né. Então, você usaria os originais da Toro. Só que como essa daqui a gente tá colocando, você precisa arrumar os parafusos pra colocar. Ó, aqui a gente vai colocar uns pequenos. Aí você mesmo faz a furação. Aí pra não precisar tirar a roda, se tiver umaquela traquinha dessa daqui, ó. Aí pra não precisar tirar a roda, se tiver umaquela traquinha dessa daqui, ó. É bem mais prático, como você tá instalando aí o parafusos. Aí daqui a pouco eu mostro pra vocês o da frente também. E aí a gente mostra o geral. É pra mostrar como que ficou. Aí eu tô aqui na Timote Penteado, na Megassom. Vou pedir pra eles instalarem aqui pra mim, ó. Eu procurei bastante tutorial dessas aí, mas não achei. Assim, não completo igual eu tô fazendo aqui pra vocês. Mas é bem simples mesmo, galera. É como eu imaginei, mas eu fiquei com medo de mexer. Falei, ah, vou levar no profissional. Mas é bem simples de fazer mesmo. Você tendo o material adequado, você consegue fazer tranquilo. Não precisa tirar a roda, nada disso. Vou dar um pausa aí na gravação. A gente mostra colocando na parte da frente. Depois mostra como que ficou. Aqui vai instalar o da frente. É só esterçar a roda, galera. Simples. Tira o original e coloca depois, ó. Depois só vem parafusando. Aqui vai instalar o da frente. Aqui, galera, o último. Ó, o buraco é maior. Então tem que colocar um parafuso maior aqui no último. O resto a gente colocou esses menores aqui. Mas depois eu vou colocar os originais direitinho. Pra ficar bacana. Ó lá. Esse aqui tem que colocar o maior. É isso aí, pessoal. Vou mostrar agora como que ficou. Ela completou, né? Com os parabarras. Deixa eu colocar um... Um LED. Ah, nem preciso colocar o LED, ó. Olha que legal que ficou. Fica bem bacana. Fica mais encorpada, né? Eu gostei pra caramba, galera. Ficou show. É isso aí. Mais um acessório concluído aí com sucesso. Vou colocar um LED aqui, ó. Ficou bacana, né, pessoal? Eu gostei bastante. Ficou bacana. Ficou bacana. É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E o próximo vídeo a gente vai estar mostrando, fazendo uma viagem aí. E eu vou estar falando sobre economia. Vou estar falando também... O barulho aqui. Vou estar falando também, além da economia, vou estar falando sobre o assistente de direção, que é muito bacana e mostrando pra vocês. Galera, abraço. Ficou com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui. 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 Fui.